Olá bem pessoal a BNB a Binance coin tá se desdobrando forte numa onda 3 na verdade depois que ela se livrou dessa congestão aqui triangular que aprisionou ela entre 18 de dezembro do ano passado e 3 de janeiro desse ano a gente explodiu numa grande onda um em que a BNB hora transitava por cima do canal de Keltner hora pela banda superior do canal e ao que acabou alcançando o topo dessa onda um no patamar de 337.80 alcançado no dia 5 de fevereiro desse ano depois uma onda dois muito agressiva que acabou exponenciada por essa esse imbróglio jurídico é com a SEC e a e a com desdobramentos até criminais contra o CZ já que existem investigações por conta do ICO que a BNB ultimou né concluiu em 2017 e que num primeiro momento distribuía uma espécie de dividendos é dando desconto nas taxas dentro da plataforma Binance mas no segundo momento se transformou numa commodities como a ETH é que já que é o gás da rede Binance Smart Chain BEP 20 e da Binance Chain BEP 2 então isso aqui acabou exponenciando a onda dois onde a gente mergulhou em 283.20 o que segurou a onda dois foi mm200 e a base da nuvem na projeção agora a gente se desdobra numa onda três muito interessante o CZ falou que tá fazendo acordo com a SEC com a CVM de norte-americana dinheiro para isso ele tem agora ele até sócio do Elon Musk no Twitter Então é muito provável que ele encerre esse imbróglio com a SEC e com os investigadores norte-americanos simplesmente é pagando a cor concluindo acordos e pagando as multas e isso aqui sim deve levar a BNB para estressar 360 que é o topo dessa figura acumulacional também foi um suporte muito interessante aqui deve deve fazer um pullback de uma onda quatro e numa onda cinco deve buscar o centro dessa congestão aqui acima de 410 mas é muito interessante o desdobramento aqui onde o nacional de Elliot da BNB daqui a pouco eu volto com algo grande vou fazer polkadot também que ontem subiu horrores agora tá ali dando uma acumulada e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens em baixo grande abraço até daqui a pouco